O fim de ano está chegando e a sua casa pode ficar mais bonita! Compre agora na Conter Tintas, publique uma foto na sua casa no Facebook da promoção e os seus amigos podem te dar até mil reais em vale-compra na loja. É isso mesmo! A foto mais curtida no Facebook da promoção ganha mil reais em vale-compra na loja. Corra! Convide seus amigos a curtirem sua foto e vire o ano com a sua casa mais bonita! Nessa semana foi realizada a eleição das novas diretorias das escolas públicas estaduais de TAPES. No Instituto Estadual de Educação, Coronel Patrício Veira Rodrigues compareceram para a votação 1.451 pessoas e foi eleita a chapa formada pela atual diretora, Cláudia Mêntegues, e a vice-diretora, Cláudia Barbosa. Na escola Miguel Nunes Rebelo, compareceram para a votação 280 pessoas. A professora Fernanda Porto Becker foi escolhida junto com as suas vices, Magda Esperotto e Ana Barba Alencar Hermute. No CIEP, a professora Kátia Iribarren foi eleita ao cargo. Na escola Vicentina de Sousa Bastos, a atual diretora Maristela Faria de Lima foi reeleita. Das cinco escolas da rede pública estadual, apenas a escola Nossa Senhora do Carmo, o ginásio, saberá quem será o diretor a partir da indicação da 12ª Coordenadoria Regional de Educação, por não haver nenhuma chapa habilitada a concorrer. A posse dos novos diretores ocorrerá no dia 30 de dezembro. A CIEP, A CIEP, A CIEP, A CIEP, A CIEP. A CIEP, A CIEP.